Olá família, olá povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, uma abençoada quarta-feira para você meu irmão e minha irmã, estou chegando a sua irmã Ione Cruz para rezar com você hoje nesta quarta-feira da sétima semana do Tempo Comum. E hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro, é a cadeira de São Pedro que está lá no Vaticano, na Itália, na Basílica de São Pedro. E hoje nós pedimos então a intercessão poderosa de São Pedro, o primeiro Papa da nossa igreja, São Pedro rogai por nós. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos já pedir o Espírito Santo para acolhermos o Evangelho do dia? Aonde você está? Se você puder colocar a mão no seu coração e ir pedindo, Vem, Espírito Santo, vem sobre mim, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Já acolho você que reza pelo evangelizar nossa missão, você que reza pela página Amigos em Oração, pela página Fé e Muito Amor, página Católica, página Buquê de Carinho, tantos grupos pelo Face, outras páginas, Telegram, WhatsApp. Deus abençoe você. Você que gosta de abrir a Bíblia, Evangelho de hoje, está lá em São Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Assim diz o Evangelho para nós. Jesus chegou à região de Cesaréia de Filipe e perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, Outros que é Zeliás, Outros ainda que é Jeremias, Ou alguns dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo, Você é Pedro, e sob essa pedra construirei a minha igreja, e poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que você desligar na terra, será desligado no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Bendito seja o Santo Evangelho desta quarta-feira, onde nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro, a cadeira de São Pedro, o primeiro Papa da nossa igreja. Aqui nós olhamos para este Evangelho, e Jesus pergunta para eles, E vocês, quem dizem que eu sou? E ali Pedro responde, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, cheio do Espírito Santo, Deus revelou no coração dele naquela hora, e Jesus disse para ele, Você é feliz, Simão, porque não foi o ser humano que lhe revelou, mas o meu Pai que está no céu. E ali, Pedro é estabelecido como o fundamento da igreja, da comunidade, que Jesus, ali naquele momento, está organizando, e que deverá continuar. É a igreja. Jesus disse para ele, Você é Pedro, e sobre essa pedra, construirei a minha igreja, e o poder da morte, nunca poderá vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino do céu, e tudo que você ligar na terra, será ligado no céu, e que você desligar na terra, será desligado no céu. Meu irmão, minha irmã, bendita seja a nossa igreja. Pedro foi escolhido. Ele é estabelecido ali, como o fundamento da nova comunidade, que Jesus está organizando, e que hoje, depois de tantos anos, a nossa igreja continua firme, porque a palavra de Deus diz, nada poderá vencer, o poder da morte nunca poderá vencê-la. Jesus concede a Pedro, o exercício da autoridade, sobre a igreja, o exercício da autoridade, de ensinar, e de excluir, ou introduzir os homens nela. Meu irmão, minha irmã, somos igreja católica apostólica romana, temos um Papa, a nossa igreja, tem um fundamento, é Jesus Cristo, mas Ele deixou o Santo Padre, o Papa. E hoje, de maneira especial, quero convidar você a rezar pela nossa igreja. Vamos rezar, agradecer a Deus, agradecer pelo nosso Papa de hoje, Papa Francisco, quantos Papas, né, depois de São Pedro, mas hoje agradecer, colocar nossa igreja, com tantas dificuldades, a igreja também passa por provações, mas, ela continua firme, porque Jesus Cristo é o Senhor. você é Pedro, e sob essa pedra, construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, e é na igreja que nós encontramos consolo, somos a igreja, somos o povo de Deus, e o Santo Padre, ele é guiado, ele é inspirado por Deus, como São Pedro ali foi inspirado, quando diz, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Oh Senhor, hoje, neste dia, nós te pedimos pela igreja, nós te pedimos pelo Santo Padre, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos religiosos e religiosas, e também por nós, Senhor, pelo povo de Deus, tão sofrido, precisando tanto da Tua graça, precisando tanto, Senhor, da Tua misericórdia, nós precisamos de Ti, somos o Teu povo. Vem, Espírito Santo, vem sobre a face da terra, vem, Espírito Santo, sobre todos nós, e nós Te louvamos, Senhor, porque nos deixas um Papa, porque o Senhor está conosco, e nos mostra o caminho. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. E hoje, Jesus, visita aqueles sacerdotes que estão doentes, derrama o Teu Espírito Santo em abundância sobre o Santo Padre, também aqueles sacerdotes que estão desanimados com depressão, aqueles que são vocacionados, Senhor, mas que ainda não conseguiram discernir. Vem, Senhor, tocando o Teu povo, Jesus, nós Te pedimos, pedimos pelas famílias, pedimos pelos doentes, pedimos pelas comunidades, pedimos pela intercessão de São Pedro. São Pedro que Te negou, Jesus, quantas vezes nós negamos, mas que depois foi até o fim, Jesus. Reconheceu que errou, mas nunca Te deixou, e o Senhor o escolheu. São Pedro intercede por nós, Nossa Senhora intercede por nós nessa caminhada, intercede pela igreja, nós Te pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro, rogai por nós, Nossa Senhora, abençoai-nos, Mãe querida. Jesus, derrama sobre nós a Tua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, uma excelente quarta-feira para você, um beijo no seu coração, da sua irmã Ione Cruz. Se Deus quiser, amanhã, a gente se encontra para rezar novamente. Tchau, tchau, e até amanhã. Fui! Tchau, 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 tchau. Amém.